Atenção, foi dada a partida para o sexto par do programa, clássico Armando Rodrigues Carneiro. Calêndula toma a ponta, vai livrando um corpo inteiro de vantagem para Cassarola, que avança por dentro, passou para a segunda. Januar Jones corre em terceiro, lá por fora, Energia Give avança, vai tentando a quarta, a terceira e a segunda. E a primeira colocação, Energia Give avança por fora, tenta a ponta, tomou a ponta, livrou o pescoço de vantagem. Calêndula corre em segundo, Cassarola em terceiro, em quarta aparece Housman, avançando lá por fora. E avançando, ficou mal ali por dentro, Cassarola sobrou para quinto, as cenas entram pela grande curva, Energia Give mantém na meio, o corpo de vantagem. Calêndula corre na segunda colocação, lá por fora, Beto Dance passou para terceiro, Housman corre em quarto, em quinto Januar. Jones em sexto, por dentro, Cassarola em sétimo, lá por fora, aparece Crystal Clear. Assim vão se aproximando da reta final, e lá por dentro, Energia Give, e por dentro, bem tentada, Calêndula, a primeira colocação, ou contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Calêndula tem uma cabeça de vantagem, o pescoço de vantagem, para Energia Give correndo em segundo. Capo fora, Beto Dance corre em terceiro, Januar Jones corre em quarto, vão cruzando a seta dos quatro centros de metros finais. E Calêndula saiu tirando na frente, e dois e três, copo de vantagem, Energia Give corre em segundo lugar, tentando avançar por fora. Vem novamente brigar pela primeira colocação, e capo fora, Januar Jones, correndo em terceiro, na ponta, Calêndula, mantém ainda dois copos de vantagem. Capo fora, Crystal Clear, vai ganhando o terreno, vai lutar pela segunda colocação, vão cruzando a seta dos trezentos de metros finais, e ganhando o terreno, Sweet Nana cruzam a faixa final. Primeiro posto pertencendo a Calêndula, a segunda colocação, Sweet Nana, depois Crystal Clear e as demais. Vamos aguardar o placar.